Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por que comigo tá? No vídeo de hoje eu tô começando esse vídeo com a Jamie E olha como é que a gente faz isso aí, gente A gente faz isso aí de vestido, toda a parte com o gelo Mas é isso, a gente vai lá ver a Zara Vamos parar pra comer Né? Comer a comidinha A gente vai e vamos visitar porque ela tava doendo, gente Mas é isso, se vocês gostam, deixa eu pedir um vlog Assim, bem normal Decide gravar, eu vou gravar, deixa o like Se inscreva no canal e não esquece de compartilhar Esse vídeo comigo ou comigo Porque um dia seremos 2 milhões neste canal real Então, deu de falar e vamos pro vídeo Mãe, é que a gente vai? É uma me gravando ali, outra me gravando aqui Não quero falar com bandeirantes, com ninguém Na frente das câmeras, tá bom? Estamos indo visitar a nossa altarinha Não, só a dancinha, a dancinha, vai Aquele filho Imagina essa calça arrebenta, imagina a calça Aqui, gente, a mãe parou de fazer academia, tá? Não, ela parou ou não parou? Porque eu arranquei um dente Um ano? Não, meu Deus, eu queria ficar 15 dias E treinar, mas eu vou ficar só 7 porque eu não consigo Eu sou fit Deixa de ser mentirada É, pô? Parou, já passou uns 20 dias Mostra pra eles o que eu fiz, né? Não, mostra aqui, ó Eu queria vergonha, cara Ei, foca A minha é assim também? O que você está falando? Vocês vão ouvir A junto? Gente, acabamos de chegar pra ver as horas Pega outra coisa aqui, mãe A gente vai ver, gente Uma noite longe, né? A gente não vai ficar todo tempo longe dela Tipo, ah, como assim? Quando a gente viaja pra São Paulo Mas quando a gente viaja pra São Paulo Ela ficou lá no caninho Com um monte de cachorro Aqui ela está sozinha E chegando aqui, ó, gente Ela pegou a mesma doença que a Nala Mas a gente vai ficar mostrando muito Gente, acabamos de entrar Olha como é que ela está A gente, ela está super bem Que a gente está vendo ela aqui E o pai? Pai? Tá triste ou feliz? Tô triste, mas estou feliz Porque ela está aí Olha, olha, gente Olha aqui Olha aqui Olha a paredeira Ai, filhinha Gente, tem um cachorrinho muito lindo Com licença, mãe Tem um cachorrinho muito lindo aqui É a Madalena Oi, Madalena Tudo bem? Oi, filha Você é muito linda, Madalena? A gente não conhece Mas olha aqui, gente Parece que está bem alta O negócio dela Olha, ela tem dois amigas Ai, Tadiga, gente Que dó Olha aqui, pai Olha aqui Vem aqui, olha aqui Você veio lá pra frente, filha Tá bem, minha Ela sabe 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 Tô vendo, gente Mãe, vocês estão vendo Que eles me trocaram Deixa de ser dramática É ainda, né? Você foi ignorada? Você foi ignorada Por eles Ela estava concentrada É nós aqui e eles lá Ai, minha filha Ela disse que eu comi Minha lasanha Aqui, gente Ela comeu lasanha E doce Deixa eu fazer Minha alimentação Em paz Ai, que alimentação Gente, já vi coisas Que eu não queria ver, né? Ai, gente Agora ela vai pegar Todos os amigos dele Quê? Só vou respondendo Porque estava no vácuo Já vou responder, né? Mas é isso, gente Vi coisas que eu não queria Tô brava Mas é isso, né? Vou tocar Trocar Trocar o momento Por outro momento Tá muito entendido Porque é assim, olha Amiga, vem cá Amiga, eu tinha Tô Tô Ai, gente Vai vir aqui Gente, é assim Ela é muito horrível Não sabe nem mentir Sabe nem disfarçar Não sabe nem pegar as pessoas Soltar Verdade Verdade Agora o que ela vai fazer? Não, agora o que ela vai fazer? Pegar os amigos dele Só vou esperar ela vir Ainda vem que eu não vou O que é? O gente já não tapou na cara Ela vai sim Ela vai sim Mas ela vai Mas é isso, gente Eu pego a minha caneta Eu pego a minha caneta Querem já Eu não entendi o que ele falou Mas é isso O guria não sabe nem mentir Gente, é que eu já desconfiava, né Já desconfiava Eu não esperava isso Vou até virar amiga dela Falei nevou, cara Gente Ridículo Quem é que é da época do nevou? Voltei, gente Mas é isso, né Ele que me aguarde Acabei de chamar um amigo Gente, eu acabei de responder Um amigo dele, gente Que falou que a minha amava Que ama, Moraes Respondi amigo dele bem assim, ó Sei, sei Mas é isso, gente Eu até pedi Eu vou até Resolver uns negócios agora Que tava sem ser resolvido, né Eu amo o número 8, gente E o número 9 também Eu odeio o número 6 Olha a denúncia aqui Mas é isso, gente Vou ver os bagulhos agora aqui E vou falar tudo pra vocês agora, tá? Vamos ver se é verdade Eu vou perguntar pra ele Acabei de mandar um oi sumido Pra amigo dele, né, mãe? Oi sumido Quanto tempo Eu sumido? Nunca Gente, vocês têm que estudar Parar com essa história de ficante Pronto, falei Nota 10 pra você Acabou Nem fala o que tu me falou, né? O que? Pega os amigos dele Ela que falou isso, gente Foi ela que falou isso Mas eu vou mesmo, gente Eu vou mesmo Não, ótimo Pra todos os amigos Mesmo eu te magoando Sei que tu gostar de mim Meu amor Eu gosto disso É muito adulto Mesmo eu te magoando Sei que tu gostar de mim Meu amor Olha só Eu gosto de ver minha amiga Eu sou feira O que eu faço? Eu vou lá e faço ele sofrer, entendeu? Dá oi pro meu vídeo É isso, eu sofrer pro ele, gente Não, mas a Daryla não sofre Ela vai lá e faz 10 vezes pior, entendeu? Porque ela gosta de uma briga De uma intriga, entendeu? É o mesmo É uma intriga A gente é uma briga Né? Quando é os dois E ela vai no pior No que ele chama de quê? Irmão Foi ele que me chamou no filme Irmão, entendeu? Ela já vai no O que ele chama de best Se fosse irmão Não grava talarico Gente, eu vi sim ele no mercado, né, gente Mas a gente tá falando por quê, mãe? Sabe por quê? Porque eu já fiz isso com ele também, gente Só que... Já nem ia aparecer Só que eu... Minha amiga falou que eu posso e ele não, entendeu? Que isso? Por quê? Eu posso e ele não Por quê? Como assim? Porque não Meu Deus do céu Gente, eu tô indo pra academia Olha meu estilo, gente, ó Porque a mãe tá desfocada, né? Mas quem tá mais? Por que você tá desfocada? Porque era filho Quem é Thiago Antunes, escrito no teu braço? É por causa do bagulho que a gente tá fazendo na escola Olha o braço dela, gente Thiago Antunes Deixa eu te falar, posso falar? Pode Tem uma guria que a gente não gosta da escola, né? E daí uma amiga minha falou mesmo Começa a seguir o garoto que ela gosta E daí eu fui lá e segui Na verdade eu falei e agora eu te segui, né, gente? Porque... Muito feio Mas é isso, né, gente? Eu vim falar pra vocês que a gente já tá tudo de boa Deixa o like Para de falar, mãe Deixa o like Fala, deixa o like aí, Zara Que ela já tá melhor, gente! Tá, tá melhor Nesse vídeo eu tava indo buscar ela Né? E por fim Você vai indo buscar ou visitar? Visitar ela Visitar E ela tá em casa já Beijo, até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!